Fala líder, seja bem-vindo, aqui é o Júnior Souza e dicas do livro O Monge e o Executivo. Eu estou agora aqui no meu escritório e é sábado, nós estamos fazendo uma série de coisas e de repente eu pensei, quero inspiração para o meu projeto 365 dias, para o vídeo de hoje e fui buscar em alguns livros e esse livro tem uma história muito louca. Se você quer saber da dica de hoje e dos próximos vídeos, assiste. Se você não teve tempo de ler, vou deixar aqui algumas resenhas, algumas dicas desse livro e cara, para poder compartilhar com você, que eu fiquei muito alucinado. Eu comecei a ler esse livro aqui e entrei em total, em um estado de total desespero de um conteúdo riquíssimo, riquíssimo, riquíssimo. Eu quero compartilhar com você então o prefácio, eu estou com o livro aqui, eu li o prefácio do livro, li o prólogo também e li o capítulo 1, as definições. E eu quero compartilhar com você algo muito rico, os principais pontos até aqui. Então, quero dar uma dica para você, se você for ler, eu fiz assim, anotei os principais pontos até o momento desse livro, até onde eu li agora e quero compartilhar com você, líder. Eu tenho certeza que vai fazer muito sentido, isso vai alavancar a sua maneira de pensar. Primeira sacada que eu coloquei aqui, eu dividi em quatro sacadas e eu quero compartilhar a primeira. Controlar os pensamentos e consecutivamente as emoções para poder ouvir as pessoas. É interessante que a história aqui, ele vai para um mosteiro, enfim, e chega lá e ele está tão ansioso porque ele está diante de uma pessoa que ele admira muito e as pessoas vão se apresentando ao seu redor e a última ele nem escuta porque ele está numa conversa interna dizendo assim, o que será que eu tenho que falar? O que será que eu tenho que falar? Nossa, como é que eu vou me apresentar? Enfim, e entra que acontece que ele não escuta o que a pessoa anterior dele havia dito. Sacada do que é isso? Esteja atento ao que as pessoas estão falando com você. Esteja atento ao que as pessoas da sua equipe estão entregando para você através da sua comunicação. Muitas vezes nós somos sequestrados pelos pensamentos, pelas cobranças, metas que é imposta e muitas vezes deixamos de estar atento ao relacionamento. Segunda sacada, só de fato mudamos quando a dor de permanecer parado se torna maior do que a dor da mudança. Cara, isso é muito insano porque muitas vezes as pessoas atribuem a mudança a ter mais dinheiro, ter mais felicidade e isso tudo é uma condição. Mudança não está ligado a isso. Mudança está ligado a propósito, determinação, ao que você realmente acredita que é a sua missão. Terceira sacada, poder é diferente de autoridade e aqui, cara, ele descreve brilhantemente, eu diria que é fantástico a maneira que ele descreve aqui. Poder é uma faculdade, é uma atitude física. Poder pode estar ligado a coerção, a intimidar, a se posturar de uma forma que eu posso e eu tenho e o poder está ligado muitas vezes assim, faz porque senão. Já a autoridade é uma habilidade e aqui ele descreve com uma maestria assim, que eu estou me deixando maravilhado, que é o seguinte, habilidade a gente desenvolve. Ou seja, qualquer pessoa que esteja disposta e deseja se tornar um líder, assim será. Ela vai buscar os recursos que ela já tem e buscar desenvolver a habilidade da autoridade. Com a autoridade, e aqui eu quero ler para vocês a definição que ele traz sobre a autoridade, que é muito legal. Autoridade é a habilidade de levar as pessoas a fazerem de boa vontade o que você quer por causa da sua influência pessoal. É muito mágico quando você influencia a vida das pessoas, é muito mágico. Ô Júlio, mas às vezes é preciso poder. É engraçado que quando ele escreve esse livro, ele fala que dentro do grupo tinha um militar que falava realmente da importância do poder. E o mentor deles nesse momento no mosteiro, diz que realmente o poder, muitas vezes você se posiciona de uma forma onde você precisa exigir uma atitude das pessoas. No entanto, essa é a sacada dessa dica. No entanto, que nós estamos aqui na terceira dica. No entanto, o poder não tem sustentabilidade. Ele gera incongruência. E as pessoas, elas a princípio ficam por causa do dinheiro e da dependência. Depois elas entendem que elas não precisam passar por esse momento e mudam de empresa, mudam de líder, mudam de profissão, enfim. Todas essas coisas. Quarta dica muito importante. Dinheiro gera prazer momentâneo, mas o ambiente tomado pelo poder, geralmente, ele gera incongruência, afastamento, solidão. Seja em incorporação ou relacionamentos pessoais. Eu acabei de falar disso. E isso é uma sacada muito importante que tá aqui nesse livro. Porque o dinheiro, as pessoas, elas trocam cinco dias insanos de trabalho por dois dias de descanso. Isso é uma conta injusta. E muitas vezes elas se colocam, eu falei disso no vídeo de ontem, elas se colocam em umas frases dizendo o seguinte. Eu não tenho tempo. E o que de fato, aqui ele fala disso. E o que de fato, quando você diz eu não tenho tempo, o que te falta é coragem. Cara, isso foi uma porrada na minha cara. Uma super porrada. Muito legal. Quinta dica super importante e última dica. Líderes são promovidos por serem tecnicamente competentes. E depois são destituídos por falta de relacionamento. Tudo é relacionamento. Tudo é relacionamento. Não importa se você é líder, porque você foi tecnicamente colocado. Você é muito bom tecnicamente. Mas você foi promovido por ser tecnicamente bom. Se você se manter assim, isso não vai levar a sua liderança adiante. Pensa nisso. Pensa nisso. Isso é... Isso é... É muito top isso aí. Porque depois você vai ser destituído por falta de relacionamento. De convivência. De empatia. De influência. De persuasão. N coisas. Isso é muito bacana. Quero dar uma dica. E aí é uma extra aqui. Que essa eu anotei por minha conta. A base dos relacionamentos se chama confiança. Muitas vezes os relacionamentos caem porque falta confiança. Você gostou desse vídeo de hoje? Se você despertou curiosidade, escreve aí embaixo. Eu estou curioso pelo restante do livro. E eu vou publicar novos vídeos com a resenha desse livro Monge Executivo. E eu estou curtindo muito. E se você tiver mais alguma dúvida sobre esses pontos que eu acabei mencionando aqui do livro. Se você tiver alguma dúvida, faça a sua pergunta aqui embaixo. E eu vou responder com uma alegria imensa. Um abraço. A gente se vê no próximo vídeo. Ah! Lembra de se inscrever aqui no canal, hein? É muito importante. Até mais!